O manifesto de estudantes e professores dos núcleos da Universidade Federal de Santa Catarina aqui em Blumenau, juntamente com alunos e professores da FURB, fizeram uma passeata e agora uma concentração diante da Prefeitura para cobrar recursos federais ou protestar contra os cortes dos recursos para a educação. O vereador Adriano Pereira acompanha essa manifestação, o que dizer desse ato? Estamos acompanhando desde amanhã, estivemos lá pela manhã no Instituto Federal, lá no Badeifurte, acompanhamos a pé agora, desde lá da rua João Pessoa, da sede do campus da UFSC no bairro da Velha, em direção ao centro, e se unindo aqui com os demais estudantes, professores, enfim, de demais instituições do nosso município que já estavam aguardando aqui, formando esse grande coro, essa multidão de estudantes aqui, que no dia de hoje, juntamente com demais do nosso Estado e no Brasil inteiro, em vários cantos do nosso país, estão lutando pela educação. A educação é prioridade. Infelizmente, o atual governo tem visto a educação como gasto e tem anunciado corte drástico nos recursos para a educação. E é em protesto aos cortes anunciados pelo atual governo, pelo não sucateamento da educação e pelas ações e prejuízos do futuro da nossa nação, porque dizem que o jovem, o adolescente é o futuro da nossa nação, mas se fazem cortes na educação, como pode ser o futuro da educação, se não investem em educação e, pelo contrário, ainda querem cortar os recursos para a nossa educação. Então, estamos apoiando, estamos presentes, estamos juntos com todos aqueles que no dia de hoje, no Brasil inteiro e aqui em Blumenau também, estão lutando pela educação do nosso país. Muito obrigado, vereador Adriano Pereira, que acompanha, assim, esse manifesto de estudantes e professores. Vilmar Minoso, para o TVL Informa. Tchau, tchau.